Música Academia WS Fight Fitness Rony L. Pereira E o seu adversário representando a Academia Mammoth Team de Beriter, Lucas Campos Música 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 Penúltimo combate de hoje Luta entre Ronielli versus Lucas Campos Ronielli está de preto e laranja Para se poder identificar E o Lucas Campos com a camiseta vermelha E o shorts e a bermuda branca A camiseta vermelha é do Mamute Mamute Team Mamute que é leantário Um dos principais lutadores brasileiros Que hoje dá aula para o exército Do Catar É mole? Dá aula de Jiu Jitsu Slide vale tudo para a galera Um abraço Mamutão Minha nossa! Olha aí a mão direita do Lucas Campos chegando Entra com cruzada de esquerda e direita Afasta ele Tenta ali Arrumar um pouco de espaço Ronielli Enquanto isso o Lucas vai indo Vai caminhando para cima Lucas pelo jeito tem a mão pesada Fechou a guarda Fechou a guarda bonitinho Ronielli vem tentando boxear Vem tentando chegar Jeb direto Parado ali o Lucas Recebendo alguns golpes Esquerda Direita Uppercut Cruzado Direto Um bom arsenal de golpes ali Agora aplicado pelo Lucas Campos Tenta a região da linha de cintura Tenta o cruzado de direita Acusou hein Acusou o golpe na região da linha de cintura Bem aplicado pelo Lucas Abre contagem contra a Ronielli Sexta o salto Sexta o salto Vamos lá Bora Vamos continuar a luta Ronielli se recuperou E vambora Região da linha de cintura Bateu de novo Bate embaixo Bate em cima Lucas Campos Mirou legal Já sabe aonde que ele tem que chegar É na região da linha de cintura Tá fechadinho ali O Ronielli não deixa nenhum golpe Entrar Mas não tem jeito Se tiver que desferir Vai abrir Vem tentando o GBA Tocar o seu adversário ali Lucas Campos tá fechadinho Tenta aplicar o cruzado de esquerda Passou no vazio Vem com o Jeb para tentar fazer aproximação Aproxima Bate na região da linha de cintura É ali que o Lucas tá mirando Mais uma vez Em cima Em baixo Em cima de novo Embaixo E tá aí Acabou o round não Ele abriu contagem Não acabou o round ainda É a segunda vez que ele abre contagem Neste round Tá bem Ele tá bem Ele tá bem Volta Tá nos seus corners É fim de round Daqui a pouco tem mais Foi a última vez que ele abre contagem É a segunda vez que ele abre contagem Tenta e volta É a segunda vez que ele abre contagem Vamos para o segundo round Moniele representando o corner vermelho Lucas Campos representando o corner Moniele representando o corner azul Ele está inclusive lá com o seu uniforme Preto e laranja No corner vermelho é Lucas Campos Inclusive sua camiseta vermelha E o punho das suas luvas também Oh garoto, bateu por cima agora Vem na região da linha do Centro Vem batendo por cima de novo Lucas Campos, embaixo, em cima Afastou um pouquinho O Roniele também está se mostrando um cara duríssimo Recebendo vários golpes ali Muito bem absorvidos inclusive Foi aberto a contagem contra ele Mas ele estava bem Continua batendo a região da linha do Centro Bate firme, bate forte o Lucas Está cansando hein Lucas De novo, vamos lá Sequência, bate em cima, bate embaixo Bate embaixo de novo Reage agora o Roniele Roniele Outro golpe na região da linha do Centro Reclamou ali de um golpe ali na nuca Ah não, abriu a contagem Ele quer voltar pro corner Ele quer voltar pra casa Vamos ver o que que pode dar isso Acabou Encerra o combate o árbitro Alisson Big Boom Muito bem senhoras e senhores O árbitro Alisson Big Boom interrompeu a ponta Milhão de 31 segundos no segundo round Sendo assim, vitória por nocaute técnico do corner Veneno Lucas Campos Milhão de 31 segundos no segundo round Milhão de 31 segundos no segundo round